Olá moçada, eu sou o Clavinho Bellbox e eu gosto mesmo de fazer compra, tá ligado? Eu gosto de receber pacote de casa, eu já usei tudo que é aplicativo de compra, Mercado Livre, Shopee, o Wish, a Alibaba Express, Osasco Comércio, 25 de Março Delivery, tudo isso daqui chega para mim ao redor do mundo todo, porque eu gosto mesmo é da emoção de abrir aquele pacotinho e trazer aqueles tesouros de outras culturas e eu estou aqui para compartilhar essa emoção com você pai. Eu sou o Clavinho Bellbox e esse é o meu programa de unboxing e no meu primeiro programa eu vou abrir uma coisa minha especial, ô Shille, você sabe que é o envelope Shille? Tá aqui ó, estou à sua frente. Não tinha visto que eu nasci, se fosse uma cobra me mordia hein Shille? A gente não dá essa sorte. A Shille ela é meio virada no girar, e olha só que da hora, meu envelope aqui ó, mandado para mim né, Flávio Bellbox, aqui na minha quebrada. Você pode ver que eles usaram o selo Michael Scott, que foi aprovado pelo sexto presidente americano, Winston Churchill durante a queda da Bastilha. Então é uma carta muito preciosa, o selo da hora, foi enviado aqui pela Mama Carnute, diretamente de Veneza né, continente australiano, do CEP4 né, para quem quiser comprar lá. Mama Carnute é uma das maiores lojas de comida italiana do continente francês lá na antiga Noruega. Então, para você que gosta dessa culinária, dessas delícias né, fica aí a dica Mama Carnute, essa carta para chegar aqui de Veneza, ela veio de submarino nuclear, tá, ela parou ali no Porto de Santos, e do Porto de Santos foi entregue na minha casa através de um jatinho que pertenceu ao Google Liberato. Paguei mais de 15 reais de frete, muito foda. Vamos fazer agora esse unboxing dessa maravilha culinária culinária que eu comprei aí, culinária para mim, ó. Tá pegando Chico aí, tá pegando? Tá pegando Chico? Aí ó, tira para vocês, uma verdadeira almôndega ou como os italianos falam, a porpeta né meu. Essa aqui você pode ver como uma porpeta especial, ela vem até no formato né, mas pode pegar crocância e ela é feita por várias especiarias maravilhosas, como o Capim irmão Siciliano, a Páprica Quero Quero e a maior de todas as especiarias né, secretas que é a semente de tomate aguda. E agora que você vocês irem abrindo, eu vou degustar essa delícia, que é essa porpeta. Hummm, o sabor ele é suave, hummm, o sabor ele é picante, sabe, mas uma coisa de infância muito boa. Hummm, dá para sentir que a carne da viagem, mesmo que veio rápido no submarino nuclear, o sabor ela tá um pouquinho, não tá totalmente quente né, mas o sabor é agradável. É engraçado que apesar de estar completamente seca, essa almôndega é muito suplemento e o nível de picância dela é agido. faz o olho do cu chorar quando você tá, corta o olho do cu por favor, é de uma ardência que faz o bisuinho chorar. realmente é uma delicatécia, uma guloseima que... você tá bem aí? esse foi o unboxing do Flavinho Bell Box e eu acho... tá bem aí? tá bem aí? Obrigado.